Gente, com a chegada do inverno, as pessoas em situação de rua são as que mais sofrem com as baixas temperaturas. Por isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social está realizando a distribuição de cobertores para esse público e também tem orientado a população sobre o telefone para contato em apoio a essas pessoas. As equipes da Secretaria Assistencial de Tras Lagoas intensificaram as distribuições de cobertores para pessoas em situação de rua por conta da temperatura que registrou queda acentuada nos últimos dias. Apesar do inverno começar oficialmente no dia 21 de junho, o frio se antecipou em Tras Lagoas. Como forma de apoio e ajuda, o órgão tem realizado uma ação solidária para aquecer e abrigar os moradores de rua, como explica Rosemary Cardoso, que é diretora do Departamento de Proteção Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social. A gente já vem efetivando essas ações durante todo o ano, que é voltada especialmente para as pessoas em situação de rua, que é o caso aqui hoje. Intensificando mais com a chegada do frio. É ofertado durante esse período de frio cobertores. Todos os serviços da rede socioassistencial é ofertado para essas pessoas em situação de rua. A distribuição dos cobertores para as pessoas em situação de rua é feita de duas formas. Eles podem tanto vir retirar aqui no Centro Pop, ou também os agentes de assistência social levam até os locais onde eles estão. As equipes estão percorrendo a cidade para localizar as pessoas em situação de rua e realizar a entrega dos cobertores. Eles foram ofertados pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. Porém, as pessoas podem realizar as doações de cobertores e roupas de frio. Essas doações podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social, nos equipamentos, que é o Centro Pop, o Acolhimento Pop, que são todos que recebem essas pessoas em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social oferece também o Centro Pop, local de atendimento diurno para as pessoas em situação de rua, onde são disponibilizados café da manhã, almoço e café da tarde. Lá também é oferecido atendimento com psicólogos, assistentes e orientadores sociais. E dentro do Centro Pop, também temos o serviço do CEAS, que é o serviço de abordagem especializado para pessoas em situação de rua, ou que faça da rua como moradia. Então, assim, ele é ofertado de uma forma contínua. A Secretaria oferece também o Acolhimento Pop, onde é oferecido jantar e as pessoas em situação de rua podem passar a noite. Se no caso eles quiserem aderir o pernoite, é oferecido para eles o serviço do Acolhimento Pop, onde eles podem vir fazer a refeição do jantar, pode pernoitar de forma mais calorosa, para eles estarem passando essa temporada do frio, mas que nós temos todos os serviços ofertados durante o ano todo.